A gente sabe que um diretor merece ser chamado de cineasta quando apenas no terceiro longa-metragem da carreira dele, a gente considera que ele tem uma obra, que ele é um autor. Aliás, no caso do Robert Eggers, desde o primeiro filme dele, ficou claro que isso é o que ele seria, um cineasta com uma obra, desde A Bruxa, seguido de O Farol, e agora de O Homem do Norte, que entra em cartaz nos cinemas brasileiros em 12 de maio. O Homem do Norte trata de uma figura muito importante no folclore e na tradição dinamarqueses, o Amleth, um príncipe traído pelo tio, que dedica a vida dele à missão de se vingar pela morte do pai. A essa altura, todo mundo já sabe, essa é a base do Hamlet, do William Shakespeare. Só que agora, de volta à origem, na Dinamarca e na Islândia dos Vikings, no final do século X. Pessoal, antes de continuar com a resenha de O Homem do Norte, eu vou falar um minutinho sobre o patrocinador deste vídeo, a EBAC, ou Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Ela atua em áreas que, só para começar, vão da moda ao marketing e de games e coding a design. Ela oferece webinars e mais de 100 cursos diferentes, de vários níveis, que você acompanha no seu ritmo e no seu tempo. Não importa o que você estudou ou com o que você trabalha na EBAC, você pode se preparar para uma nova carreira. Ela é ligada à Universidade Inglesa de Hertfordshire e já tem mais de 30 mil alunos que aprendem com tutores de trabalho relevante e reconhecido nas suas áreas. Um exemplo, num grupo como este aqui, certamente vai ter algumas pessoas que gostariam de também elas produzir conteúdo audiovisual, ou pessoas que já estão trilhando esse caminho, mas sentem falta de um conhecimento mais estruturado, pois o curso de Filmmaking da EBAC, por exemplo, leva o aluno desde os primeiros passos até o último passo, que é um trabalho autoral completo e finalizado. No curso de Direção de Fotografia, as habilidades incluem até a comunicação com a equipe e um operador de câmera hoje ganha em média R$ 2.500 por semana de trabalho e um diretor de fotografia R$ 3.700. Durante todo esse processo, o aluno é acompanhado e avaliado pelos tutores. Dê uma olhada na página da EBAC e veja o que os alunos dizem sobre os cursos. Quem segue o meu canal pode ativar o cupom BOSCOVIDUZENTOS no site da EBAC e ganhar R$ 200 de desconto em qualquer um dos cursos. Quem sabe aqui no meio de vocês não esteja o próximo Robert Eggers. E agora a gente segue com a resenha de O Homem do Norte. Eu vou tentar destrinchar esse Homem do Norte do Robert Eggers por partes, mas é preciso dizer desde o começo. Este é um filme animal, é um filme feroz, um filme cru e ao mesmo tempo meticulosamente trabalhado, como tem sido a marca do Robert Eggers desde o início. Tanto em A Bruxa quanto em O Farol, que eram filmes de orçamentos pequenos, ele usou o máximo de autenticidade histórica que ele foi capaz de alcançar. A Bruxa, toda a casa da família da Anya Taylor-Joy era construída com as madeiras que seriam usadas pelos peregrinos americanos na época, com os mesmos métodos de construção. As roupas tecidas, feitas como eles as teriam tecido, as plantações feitas como eles as teriam plantado. É um trabalho insano, que ele repetiu em O Farol, mandou construir o farol do mesmo jeito que um farol do final do século 19 teria sido construído e da mesma maneira como ele teria sido operado. Não tinha um botão na roupa dos personagens que não fosse absolutamente autêntico de um uniforme de um faroleiro daquele período. Esse cuidado obsessivo e fenomenal do Robert Eggers é elevado à enésima potência em Um Homem do Norte. Até porque esse é um filme de escala muito maior. É muito interessante porque o Robert Eggers pela primeira vez está trabalhando com um orçamento grande, mas ele trabalha exatamente da mesma maneira como ele trabalhou em A Bruxa e como ele trabalhou em O Farol. O dinheiro não distrai ele do propósito dele de maneira nenhuma. Pelo contrário, dá a ele mais amplitude de ação ainda para tornar esse propósito uma força motriz do filme. A filosofia do Robert Eggers com desenho de produção é assim. Bom, temos aqui neste museu, estão mostrando para a gente, essa espada Viking do final dos anos 900 e vamos reproduzi-la. E vamos reproduzi-la exatamente como ela é e torná-la prática, funcionando como espada. Lógico que não como fio que uma espada teria então. Mas não tem nada dessa de pôr dragão, de pôr fantasia em cima da espada, deixá-la mais bonita, mais cinematográfica. Não! Uma parte imensa da história nos filmes dele e em qualquer história está dentro dos objetos que as pessoas usaram. Está dentro das casas em que elas moraram, está dentro das plantações que elas plantaram, está dentro da maneira como elas cuidavam do gado, como elas viviam em coletividade. E a história em si já é tão fenomenal que não é preciso inventar sobre ela. Toda a essência que se puder destilar dela e colocar na tela é bem-vinda. É uma contribuição inestimável para o filme. E que filme? O Robert Eggers está apreensivo, porque ele não sabe como o filme vai ser recebido pelo grande público, porque é um orçamento muito maior do que aquele com que ele costumava trabalhar. E, obviamente, ele tem uma responsabilidade fiscal aí. Eu não vou ser capaz de tranquilizá-lo dizendo que Homem do Norte é um entretenimento. É uma experiência. Há a história da maneira como ela foi moldada na tradição oral nórdica e passada pela primeira vez da forma escrita lá pelos anos 1200. Em pequeno, o Amleth, um príncipe dinamarquês, vê o pai dele, que aqui é interpretado pelo Ethan Hawke, maravilhosamente, voltar da guerra nos navios dele, celebrar a participação do meio-irmão dele, o meio-irmão ilegítimo dele, nas vitórias dele, presidir uma celebração no salão comum do vilarejo de que ele é o senhor. E, então, imediatamente depois, vê esse meio-irmão, que é vivido pelo Clays Bank, um ator dinamarquês que está aqui, possivelmente, no melhor papel da carreira dele, assassinar o rei e ficar com o trono e ficar com a esposa do rei, a rainha Gundrum, que é interpretada pela Nicole Kidman. A ordem é que também o príncipe Amleth seja assassinado, mas o menino escapa e vai alimentar a vida inteira um desejo insaciável de vingança. Ele quer vingar o pai, ele quer libertar a mãe e ele quer matar o tio. Essas são as três missões que ele vê na frente dele o tempo todo. O Alexander Skarsgård está maravilhoso no papel, absolutamente incrível. Principalmente porque ele é uma figura tão conhecida e, no entanto, em 30 segundos você esquece que é o Alexander Skarsgård que está ali e ele é o Amleth, do começo ao fim. O filme é de uma violência brutal, principalmente na parte em que o Amleth, já adulto, participa com outros vikings de um assalto a um vilarejo perto de Kiev, na Ucrânia, e lá ouve dizer que os escravos que estão sendo feitos entre os russos, entre o povo da região, vão ser levados para a fazenda do tio dele na Islândia. Ele se disfarça de escravo e vai para lá porque é a chance dele de matar o tio. Desde o primeiro momento em que ele vê a Olga, uma russa que foi feita escrava e é interpretada pela Anya Taylor-Joy, a quem o Robert Eggers lançou em A Bruxa e que desde então tem feito uma carreira meteórica, o Amleth se apaixona por ela. Tem uma conexão ali, tem uma eletricidade entre eles que é muito grande. Então a gente vai ver esse homem dividido entre a possibilidade de um futuro com uma mulher que ele ama, que ele pode tentar libertar e com a qual ele pode construir uma vida. Ou o passado, toda a vingança que ele sempre planejou. Outra coisa extremamente importante nos três filmes que o Robert Eggers fez até aqui é que todos eles se passam numa fronteira, num limiar entre o real e o sobrenatural, o imaginário, o mágico. Porque eles tratam de épocas e pessoas para as quais essas duas dimensões não estavam separadas ainda. É um registro interessantíssimo porque ele não acentua o sobrenatural, ele coloca ele sempre como parte daquela rotina, como parte daquele raciocínio, daquele pensamento, daquele modo de vida. E aqui a gente tem, obviamente, uma mitologia riquíssima. O ideal de morrer em batalha e ser então levado por uma valquíria para o banquete do Odin, para passar a eternidade festejando junto aos deuses. Tem os poderes que as pessoas acreditavam poder absorver de certos animais. No caso do Amleth, ele acha que ele é ao mesmo tempo urso e lobo. Mas tem corvos fazendo um papel muito importante aqui. Tem aquele vidente tradicional da cultura viking, que diz para a pessoa qual é o destino dela e que é interpretada aqui pela Bjork, com um figurino, com uma produção, arrasadores. Aliás, a imagem da valquíria cavalgando rumo ao Valhalla, que aparece em dois momentos do filme, é de tirar o fôlego de tão impressionante e tão bonita. E até aquele crânio que é tão importante no Hamlet do Shakespeare, com o qual ele se pergunta ser ou não ser, eis a questão, aparece aqui, mas de uma maneira muito mais brutal. São os restos mortais do bobo da corte, do rei assassinado, o pai do Hamlet, que é interpretado pelo Willem Dafoe. É tudo muito impressionante. É impressionante desde a primeira cena, em que a gente vê os barcos chegando e o rei e todo o exército dele subindo rumo ao palácio, que é uma choupana de madeira do vilarejo, por aquela lama, aquela umidade, aquela neve, aquele frio. Tudo é uma réplica absolutamente fiel de todas as descobertas arqueológicas que se fizeram sobre vilarejos vikings na Dinamarca, sobre fazendas vikings na Islândia. É absolutamente perfeito. E segundo Robert Eggers, a pandemia teve consequências devastadoras sobre a produção. Bem na hora que eles iam para a Islândia fazer a fotografia principal do filme, o set teve que ser fechado, mas isso deu ainda mais naturalidade ao cenário, integrou ele mais ainda à paisagem. E o Robert Eggers constrói esses sets absolutamente imersivos e realmente usa eles. Ele aqui adota uma estratégia que é o pesadelo de todos os diretores de fotografia, desenhistas de produção, coordenadores de dublês, figurinistas e equipe inteira, enfim, inclusive do elenco também, que é trabalhar com uma câmera só. Normalmente tem sempre uma segunda ou uma terceira câmera que fazem o que a gente chama de cobertura. Detalhes da ação que está sendo filmada pela câmera principal, outros ângulos com que o montador possa trabalhar. Mas o Robert Eggers faz questão de uma câmera só porque ele não quer trabalhar com cobertura, ele não quer trabalhar com detalhe. Ele quer trabalhar só com planos master, nos quais tem várias camadas de ação transcorrendo ao mesmo tempo. Lá no fundo tem gente ordenhando vaca, aqui tem gente cuidando de galinha, aqui tem alguém distribuindo a refeição para todo mundo, e no primeiríssimo plano tem a Anya Taylor-Joy e o Alexander Skarsgård planejando a vingança deles. Não necessariamente ele usa essa câmera em planos sequência, tem planos sequências muito bonitos aqui também. Mas o que ele gosta mesmo é um master shot, é a tomada master, que é a narrativa principal. Todos os elementos da ação, todos os elementos de sentido do filme tem que estar em quadro ao mesmo tempo e tem que haver o mínimo possível de cortes. É infernal trabalhar dessa maneira, mas o efeito que ele obtém com isso é único. Pense em todos os maiores nomes do cinema. Esse era o modo como eles trabalhavam, principalmente master shot, tomada master. Trabalhar dessa forma realmente separa as crianças dos adultos. E não é tão incomum assim que a gente diga que este cineasta ou aquele é um criador de mundos, que você mergulha no mundo que aquele cineasta criou naquele filme. Mas aqui isso vem com força redobrada. É tão violenta a história e ao mesmo tempo tão mística, tão cheia de simbolismos, tão visceral, tão violenta, tão brutal, tão ancestral, que eu saí do cinema achando que eu estava com os pés enlameados, cansada, exausta, que eu tinha sido atropelada por um bando de vikings. Nem preciso dizer que o elenco é soberbo. Não só o Alexander Skarsgård. Todo mundo está excelente nos seus papéis. Absolutamente excelentes. Robert Eggers é esse tipo de diretor que faz com que todo mundo acredite na visão dele e que dê um máximo para ela. Talvez eu preferisse que a Rainha Goodrum, da Nicole Kidman, e a Olga, da Anya Taylor-Joy, tivessem sido entregues a atrizes menos conhecidas, como a própria Anya era em A Bruxa. Simplesmente pelo fator do imprevisível, de você não ter nenhuma expectativa, nenhuma preconcepção em relação à pessoa que está interpretando aquele personagem. Mas isso é uma bobagem minha, eu confesso. Porque é tudo tão perfeito, é tudo ao mesmo tempo tão caótico, na perfeição, que eu não teria como pôr reparo nenhum ao trabalho do Robert Eggers, muito pelo contrário. Eu só posso ficar assombrada com ele. Desde a trilha tão perturbadora, a fotografia que vai do realismo mais rigoroso ao fantástico, mais deslumbrante, e, mais do que tudo, ao fato de que essa é uma saga de vingança, como são a maioria das sagas nórdicas. A gente está falando de uma sociedade tribal, em que não tem juiz, polícia, promotor. Cada um extrai a reparação pelas injustiças cometidas, por isso a vingança é um tema tão importante. Mas ele faz direito, ele faz a gente pensar, eu compreendo o desejo, eu compreendo a sede de vingança do Amleth, eu compreendo esse sangue que o Alexander Skarsgård tem no olhar. Mas será que esse é o único caminho possível para ele? Será que agir contra o destino, deliberar, usar do arbítrio, não seria muito melhor para ele? Torcer a favor e torcer contra. A gente faz isso ao mesmo tempo, de maneira indivisível, durante todo o filme. E, repito, mas que filme e que experiência para se ter no cinema. E recomendo, de preferência, no cinema mesmo. Isso aqui é mais filme quanto mais tela tem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto